E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, hoje galera nós vamos fazer algo simplesmente incrível, recebi um telefonema do Lester, você tá ligado que o Lester é o hacker, sabe de todas as coisas, o cara que tem muita informação e hoje galera, me parece que o Lester tem algumas informações que o CJ pode estar sim aqui no GTA V e parece que o CJ foi preso, muitos acham que ele ficou rico, bilionário, foi pra um passo, foi pra morar em Marte, mas pode ser que o CJ esteja preso em uma base militar de segurança máxima, mano, e juntas essas informações a gente vai tentar lá resgatar ele, eu acho que o Frank tem um parentesco com o CJ, né, e todos sabem que o GTA se passa, o GTA Sandra se passa aqui em Los Santos também, né mano, ó o Lester tá aqui aí Lester, beleza, qual a informação, bom galera, conversamos aqui com o Lester, ó, não sei se vocês sabem, mas aqui ó, tem um, foi mal, desculpa, desculpa, tô subindo tudo aqui, ó, não sei se vocês sabem, mas aqui ó, tem uma foto do CJ, onde é que fica, eu não tô lembrando muito bem, mas aqui na casa do Lester, o Lester sabe onde tá, mano, o Lester, se ele não sabe, ele tem alguma informação, né, mano, aqui galera, ó, o negócio tava na minha cara, eu não tava vendo, ó, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é um easter egg do CJ, vocês podem ver que tá com uma mira, ele provavelmente tava sendo procurado, e o Lester disse pra gente aqui que ele realmente foi preso, e que ele tá numa base submersa, no fundo do mar, mano, mas não sabe a localização, então o negócio é o seguinte, cara, a gente vai ter que encontrar essa base, e tentar entrar nela, lógico, disfarçado, primeiramente por um trabalhador, é, do exército, e... cara, não sei se vai ser, se isso é verdade não, mas ó, como vocês podem ver aqui, tá o CJ, é, claro que é o CJ, naquela parte ali de Los Santos, que tem aquela imagem da santa ali, naquela parte hispânica ali do Los Santos ali, periferia, tá ele aqui, ó, com aquele gorrinho, né, do Charlie Brown Jr., que ele lembrou da época, e uma mira, então, mano, ele, cara, ele foi, provavelmente ele foi capturado, então o negócio é o seguinte, primeiramente a gente vai ter que encontrar aqui uns equipamentos de mergulho, e tentar encontrar também uma localização, sei lá, militares próximos, policiais, alguma coisa estranha, é, em Los Santos, pra tentar ter mais ou menos uma noção, que aonde pode estar essa base secreta, é, aqui no GTA V, então, bora, é, pegar os equipamentos, galera, de mergulho, primeiramente, mano, eu fiquei imaginando, eu tô aqui, no mar, é muito grande esse mar, velho, é muito grande, como é que a gente vai encontrar, como é que a gente vai conseguir, ter mais ou menos uma noção de onde pode estar essa prisão aí no fundo do mar, mano, bagulho é altamente seguro, cara, é altamente tecnológico, e tipo assim, eu tô aqui no pier, cara, eu não consigo ver nada de diferente, mano, nada, 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 absolutamente nada, é, que possa dar mais ou menos uma noção pra gente, pá, caraca, olha, peraí, 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 eu não sei se esse sniper aqui é o que tem a melhor visão, mano, o que é que chega mais longe, pega esse aqui, vai, parece que eu vi um, ali, galera, é um veículo do exército, tem uns homens ali, ó, hum, será que tá pra cá, cara, meu amigo, bom, mas já tem mais uma pista, mano, os caras do exército, próximo do mar aqui, da praia, pode tá querendo dizer alguma coisa, então eu vou chegar mais próximo, cara, eu não sei se vai ser possível, tá lá, ó, tá, eu vou chegar mais próximo, eu vi uma arma e vi um cara com binóculo, então, se a gente chegar mais próximo ali, a gente vai ter mais ou menos uma noção de quem é, se realmente são militares, ó, desse lado aqui, ó, é, mano, olha lá, veículo militar, galera, são três militares, parece que eu tô vendo um aqui, dois aqui, ó, um tá olhando pra lá, deve, eles devem tá fazendo a segurança, né, caraca, será que tá aqui? Bom, o negócio é o seguinte, o nosso equipamento já está tudo no jeito, certo? Nós vamos pra lá mergulhando, eu falei no início do vídeo que tá ali, talvez teria que... que... tentar entrar disfarçado, mas eu acho que lá não vai ter como, cara, a gente vai ter que chegar lá e meter bala nos militares que estiverem lá, vai ser difícil, mas a gente vai tentar. Ó o Jesus, o Jesus do GTA, caraca, maluco. Bom, enfim, tem mais delongas, bora lá, galera, pegar os equipamentos de mergulho. Chegando, aqui eu vou parar, tão vendo lá a montanha, a roda gigante, mais ou menos aqui que a gente tava, né, aquela hora, né, então o negócio é o seguinte, cara, bora mergulhar, será que eles têm algum veículo lá, um marinho, alguma parada assim, velho? Sei, cara, sei que bora. Mano, não tô nem acreditando nisso, velho. Bota o tubarão, vim me morder aqui, velho. Tem uns tubarão doido aqui. Vai dar tudo certo, galera. Certo, hein? Salvar o CJ. Não, ela existe. Olha ali, cara. Realmente, a base existe. Olha os submarinos aqui, ó. Caraca, como pode, velho. Será que ele tá aqui mesmo, mano? Caraca. Olha essa base, velho. Que louca. No fundo do mar, mano, tô acreditando. Vamos lá, vamos com calma, hein? Vamos com calma. Tem luz lá, ó. É óbvio que tem. Os caras fizeram uma base assim, cara. Bom, a gente... Não vou entrar aqui nenhum louco, ó. É tudo em vidro, velho. Não sabe se ele tá aqui, né? Dá pra procurar. Ah, vamos lá. Aparentemente não parece ser uma prisão. Aparentemente não parece ser uma prisão. Pro outro lado. Tem umas metralhadoras ali, velho. Não sei se... Não sei se vocês estão vendo. Não, não, não. Ali, ó. Os caras do exército. Quem é que? Vários? Eita, eu vi... Caraca, uma cela. Uma cela. Achei uma cela. Vou até a primeira pessoa. Mano, tá parecendo filme, né? Dá tudo certo, cara. Ali! Sobe, eu não tô conseguindo subir. Parece que eu vi... Eu acho que é o CJ, galera. Não dá pra subir muito. Não dá pra subir muito. Tem alguém preso aqui, ó. Tem alguém na cela aqui. Ali, ó. Sobe mais um pouquinho que dá pra ver. Vai, 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 vai. Mano! É ele, velho. Tá dormindo. Deve estar cheio de sedativo. Ali, ó. Uma prisão. Mano, vamos dar um jeito de entrar. Deve ter um jeito de entrar. Dar um jeito de entrar. Caraca, tem um estubarão ali, cara. Aqui, ó. Por baixo. Dá pra entrar por baixo. Dá pra entrar por baixo. Tá do exército ali, velho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vou ter que chegar descendo um pipoco, mano. Peraí, deixa eu ver se eu tenho... Calma, antinata. Calma. Que isso? Vamos, os caras tão altamente armados, velho. Olha isso. Aonde, aonde? Ali. O cara aqui em cima. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu fui inventar, velho. Tem um ali em cima. Tem um ali em cima. Tem um aqui em cima. Vou na moral. Vou na moral. Peraí. Meu Deus. Meu colete é muito bom. Por que eles tão tacando em mim, velho? Vamos rushar, vamos rushar. Peraí, peraí, peraí. Caraca, mano. Cadê, cadê? Ali, ali. Caraca, o CJ deve ter levantado já. Peraí. Tem muitos, cara. Calma, calma. Calma ali, olha ali. Não dá pra acertar. Corre, corre, corre. Ali, ali. Da onde tá vindo esse tiro que eu não sei, velho? Ah, daqui. Cadê o CJ? Cadê o CJ? Ali, galera. A cela. Mano, é ele, velho. Como pode ele tá com a mesma roupa? Caraca, galera. Achamos o CJ. E vamos resgatá-lo, cara. Olha só, mano. Não tô nem acreditando, cara. Eu vou ser mesmo, CJ. Direto do GTA, Andras. Olha a prisão que o cara tava no fundo do mar. Bagulho doido, mano. Seguinte, CJ. Vai ser louco agora a fuga, irmão. Vai ter que sair daqui. Não sei como. Cara, não tô acreditando, mano. É ele mesmo, velho. Deixa eu ver qual é a visa que você tinha. Meu Deus, velho. Bom. Bora, irmão. Mano, o duro vai ser sair daqui, cara. Eu acho que esse submarino aqui... Não tem lugar pra duas pessoas, mano. Será que tem? Não, cara. Lugar só pra um. Caraca, como é que a gente vai sair daqui, velho? Abugadaço esse negócio. E agora, cara? Mergulhando, não sei se é uma boa ideia. Acho que o CJ não vai conseguir mergulhar. Bom. Talvez um submarino pra cada. Conseguimos, cara. Conseguimos sair, mano. Cadê a base? Ela lá. Vambora, CJ. Olha ele lá, cara. Vambora, vambora. Me segue, me segue. Segue que aqui já... Talvez a gente já despista a polícia. Bom, explodir aqui os dois submarinos pra não deixar rastro. E bora, velho. Vamos, CJ. Você tá livre, cara. Tá livre, meu irmão. Pegar o carro aqui e embora, galera. Ele não deve nem estar acreditando, mano. Nem estar acreditando. Vamos, CJ. Vambora, vambora, irmão. É a garagã, bitch. Bora, vambora. Galera, conseguimos achar o CJ. Uma base ultra secreta. Agora, meu amigo, ele está livre. Vai ter que partir daqui, né? Porque a gente chamou a atenção do exército. Bagulho crazy, mano. Pegar o carro aqui e partir. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Vamos esperar ele chegar aqui pra finalizar o vídeo. Vem, CJ. Ah lá, cara. Meu Deus. Entra aí, entra aí. Vambora. Mano. Isso aqui foi a... Olha o CJ, cara. Bom, galera. Me segue nas redes sociais. Até a próxima. Fui.